Por sei lá o que saber, sem saber o que fazer, isto vai ser bonito Ai meu Deus, me diga só, isto vai ser até a morte, vou ficar com o meu partido Quando o rei vira a mim, isto vai ser o meu filho, só por causa do trabalho Ó professor, não vá atrás, não agarra-se uma barra, e carrega-me a nossa Ó professor, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás Ó professor, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás O povo vai chegar atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás Quando o rei vira a mim, isto vai ser o meu filho, só por causa do trabalho O povo vai chegar, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás O povo vai chegar, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás, não vá atrás O povo vai chegar, não vá atrás, 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 Legenda Adriana Zanotto